Esse livro foi escrito pela renomada autora Katarine Ponder e fala sobre os ensinamentos de prosperidade de Jesus. Com riqueza e abundância, ele mostra àqueles que decidem seguir sua palavra que precisam estar abertos para receber as graças guardadas em todos. É uma obra que reúne diversas passagens bíblicas para justificar a riqueza de Jesus, como no caso das bodas de Caná, em que ele transforma água em vinho, que pode ser considerado como um milagre da abundância. Ao aplicar os ensinamentos de Jesus em sua vida, o leitor também poderá alcançar toda a prosperidade reservada por Jesus a cada um de nós. Título O Milionário de Nazaré, autor Katarine Ponder, editora Novo Século, 296 páginas, 2014. Merso, 396 páginas, 2012. Obrigado.